Pois é gente, no ato da edição desse vídeo, eu percebi que o tempo ficou bem nublado, então eu quero fazer um teste para ver se eu consigo pegar lá no relógio o momento exato que ele marca o consumo que eu estou tendo da concessionária e que eu estou gerando, se a gente consegue ver aquela luzinha de heavy apagando e acendendo. Vamos ver quanto que está gerando lá no inversor e vamos lá no relógio agora, vamos lá. Olha que legal gente, agora nublou o tempo, eu olhei lá, vocês estão vendo na foto aí, está gerando 400 watts, eu vou pedir para ligarem o ar, ou seja, 400 watts, o ar consome 1200, então vou falar para ligar o ar e vocês vão ver que como vai ter mais consumo do que geração, essa luz do heavy vai apagar, quer ver? Vai! Olha lá gente, ligou o ar e a luz de heavy apagou, ou seja, eu estou mais consumindo do que gerando. Também, eu estava gerando nesse tempo nublado, 400 watts, e o ar consumindo 1200, então vai ter uma deficiência de 800 watts que está puxando da rede, para vocês verem como que é. Desliga! Olha lá, desligou, voltou a gerar para a rede. Curioso, né? Legal ver isso ao vivo, né? Interessante. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto